meu povo passando aqui mesmo para fazer esse vídeo e não poderia ser em outro lugar que não esse aqui onde tudo começou e eu não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo sem chorar porque a minha gratidão é grande eu vejo o que Deus fez através da vida do caramelo na minha vida através da vida de cada seguidor na minha vida e esse vídeo é para mostrar o antes e depois de como ficou a nossa reforma e eu só tenho a agradecer eu quero agradecer os caramelo deixar né eu quero agradecer em primeiro lugar ao meu Deus que é tão perfeito tão lindo e ele faz as coisas do jeito que ele quer ele usa as ferramentas que ele quer caramelo pelo amor de Deus caramelo e ele usa as ferramentas que ele quer para nos abençoar eu só tenho agradecer esse Deus tão perfeito quero também agradecer a cada seu servidor que acreditou em mim e cada vídeo que eu fazia pedido nunca duvidou da minha palavra e me ajudou em todas as as etapas dessa reforma desses dias que foram tão difíceis mas que ao mesmo tempo foram tão edificantes na minha vida e eu só quero agradecer vocês seguidores seguidores do caramelo que aprenderam a nos amar e nós aprendemos a nos amar e nós aprendemos a nos amar vocês eu quero agradecer de gratidão muito eu quero agradecer a minha família que esteve do meu lado vieram lá bateria comigo tinha dias que eu não tinha como fazer comida e meu irmão fazia almoço fazia almoço fazia janta pra mim na casa dele minha tia fazia janta minha sogra sempre cuidando de nós pra não deixar nós sozinhos nessa etapa eu quero agradecer vocês meu tio vocês são maravilhosos e não posso fazer esse vídeo sem falar no meu caramelo e na minha terra o caramelo foi o presente mais lindo que o Senhor já vendeu depois dos meus filhos os meus filhos o Senhor me presenteou por ele o meu caramelo e a minha mel que foram bênçãos, são bênçãos na minha vida todos diziam que eu era louca de pegar o cachorro, de pegar a cachorra pra criar que dava tanto trabalho e quando ele apareceu todos diziam que eu era louca de gastar dinheiro que ele ia morrer que o Senhor não deixou ele morrer e hoje eu tenho uma vitória pra contar pra vocês quero agradecer a cada um que orou que mandava mensagem dizia Fernando eu não tenho dinheiro eu não tenho casa também eu tô desempregada eu não tenho como te ajudar financeiramente mas eu tenho o meu Deus eu vou orar por você e eu quero agradecer a sua oração você também faz parte dessa história e em geral agradecer a todos que acreditaram vocês são maravilhosos e fiquem com o vídeo espero que vocês gostem um beijo você é bem-vindo aqui a casa é sua pode entrar me esvazio de mim me esvazio de mim me esvazio de mim sopra o teu vento aqui toma o teu trono vem reina nós queremos te ouvir nós queremos te ouvir essa casa é sua casa nós deixamos ela pra você Jesus essa casa é sua casa nós deixamos ela pra você Jesus essa casa essa casa é sua casa nós deixamos ela pra você Jesus essa casa essa casa é sua casa nós deixamos ela pra você Jesus Jesus apareça que o teu nome cresça enche este lugar enche este lugar apareça que o teu nome cresça vem me incendiar vem me incendiar vem me incendiar apareça que o teu nome cresça enche este lugar enche este lugar apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o Teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar